Em 2012, a economia dos Estados Unidos manteve a lenta recuperação. O medo dos americanos agora é com o abismo fiscal, a redução de gastos do governo combinada com o aumento de impostos. Essas medidas, que entram em vigor em janeiro, poderão jogar a economia em recessão. Republicanos e democratas tentam correr contra o tempo e costurar um acordo para evitar o problema. O presidente Barack Obama ressaltou que pode ceder, mas não negocia a questão de os ricos pagarem um pouco mais nos impostos. Do outro lado do Atlântico, a União Europeia recebeu o Prêmio Nobel da Paz em Oslo por transformar um continente de guerra em uma região de paz. Foi uma das poucas lembranças positivas para os 27 países do bloco. Para os 17 estados da Eurozona, 2012 foi o ápice de uma crise que vem minando as economias nacionais há quatro anos. Os governos foram obrigados a gastar menos para reduzir a dívida pública. Milhares de pessoas foram às ruas protestar contra os cortes no orçamento e as altas taxas de desemprego. A economia espanhola beira o colapso. O setor bancário teve de ser socorrido. A má gestão deixou o Estado falido. O governo está resistindo pedir um resgate financeiro, como fizeram em 2010 a Grécia, Portugal e Irlanda. A Europa foi dividida em duas. De um lado, países em recessão e de outro, aqueles com economias saudáveis, como a Alemanha. Os 27 estados abriram um processo para criar uma supervisão bancária comum. Os países mais frágeis querem a criação de títulos como Eurobonds para reduzir a dívida, mas a Alemanha e a Holanda são contra tornar comum o pagamento de uma dívida que não criaram. A chanceler Angela Merkel defende políticas de redução de gasto como a única opção para o fim da crise em longo prazo. Na Espanha, 23% da população não tem emprego. Em Portugal, a taxa está em 16% e na Grécia chegou a 24% da população ativa. Muitos especialistas consideram que 2012 foi um ano perdido para a economia europeia, com vários países em recessão. Boa parte dos europeus quer uma mudança de paradigma na forma de conduzir a economia. Em Oslo, foi premiada a ideia de uma Europa unida. Os principais líderes do bloco trabalham para fortalecer os laços entre os países e reforçar a união política e econômica para vencer a crise e se tornarem mais fortes. Só o tempo vai mostrar se as medidas tomadas estão certas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.